Música Durante uma missão, o computador do avião analisa o cenário e fornece sugestões para o piloto, com a melhor arma que deve ser utilizada e a manobra ideal que deve ser realizada. O caça é extremamente seguro, porque consegue avaliar e atacar o inimigo à distância, sem ser detectado. Isso é possível devido aos sistemas avançados de guerra eletrônica e de rastreamento infravermelho. Toda essa tecnologia faz parte do caça Gripen, que em breve vai ajudar a proteger o Brasil de qualquer tipo de ameaça, ou então vai sobrevoar e patrulhar o céu brasileiro. As aeronaves de fabricação sueca foram encomendadas pela aeronáutica e já estão sendo testadas na Europa. O Gripen faz parte do projeto FX2, de modernização da frota militar do Brasil. É um caça de última geração, considerado o mais inteligente do mundo. Tecnologia que vai ajudar a proteger o Brasil de qualquer tipo de ameaça. O F39, que vai ser a designação da nossa aeronave, do Gripen, é F. Ele será empregado em missões de defesa aérea, missões de guerra eletrônica, missões de ataque ao solo, missões de reconhecimento. Então vai ser uma gama bem variada de missões e que vai substituir todos os outros modelos de aeronaves que a Força Aérea tem no acervo atualmente. O contrato não prevê apenas a compra dos aviões, ele também inclui a transferência de tecnologia para melhorar a indústria nacional. Tanto que 350 profissionais brasileiros estão aprendendo na Suécia os segredos do Gripen. Os técnicos que já concluíram o curso na Suécia agora ajudam a construir o Gripen brasileiro. E no futuro vão atuar em diversos outros projetos aqui no país. Eu diria que a Embraer entrará na última geração do que há de tecnologia, de modernização, de modernidade de equipamento após a conclusão do recebimento de todos os projetos de transferência de tecnologia agregados ao projeto FX2. Recebemos quatro aeronaves em 2021 e até 2026, as 36 serão entregues pela Saab, barra Embraer, à Força Aérea Brasileira. Vale destacar aqui que em 2023 a Força Aérea receberá o seu primeiro grupo de aeronaves fabricadas inteiramente da Embraer. Ou seja, são aeronaves 100% nacionais concebidas e gerenciadas pelo nosso povo.